Oi, esse é o dinheiro! Oi, o vizinho que eu achei! Olha, meu pai do céu, tu achaste esse dinheiro aonde, Gael? Eu achei lá no meio da rua. No meio da rua? Meu pai eterno. E não é que é o original, rapaz? Olha, Gael, tu podia me dar esse dinheiro pra mim. Não, mas sabe não é roubado, o dinheiro é meu. Eu sei, rapaz, o dinheiro é seu. Ei, volta aqui, volta aqui que eu tenho uma surpresa pra você, olha. Esse dinheiro eu acho que nem é original. Vamos fazer o seguinte, eu acho que eu tenho um dinheiro aqui, peraí. Esse aí parece nem é original, eu tenho dois aqui que é original. Você tem uma nota só e eu troco essa nota em duas. Numa de 10 e numa de 5. Quer trocar? Quero! Pronto, negócio trocado. Ô menino esperto, ei, vem aqui. Mas não diga a ninguém não, viu, que você trocou. Porque você sabe que eu troquei duas notas em uma, tá bom? Pode ir, pode ir embora. Eita, agora eu me dei bem, rapaz. Das outras vezes ele saiu ganhando, mas dessa vez ele não ganhou não. Vizinho, é o pessoal que eu quero destrocar. Quer destrocar? Rapaz, e você não faz negócio de homem não, rapaz? Eu fiz um negócio com você, você já quer destrocar? Eu não quero assim não. Ah, menino, eu sabia que não dá pra fazer negócio com esses meninos de hoje em dia, rapaz. Ó, vizinho besta, bem que eu não sei o que é 200 reais.